Então, gente, dando continuidade à receita da semana passada, que a gente fez a cebolinha desidratada, vou ensinar vocês a fazer agora o picles com a parte branca que você guardou. E a gente vai fazer o picles com a parte branca da cebolinha e aproveitar a mesma salmoura para fazer a cenoura. A gente vai usar a cenoura cozida e a gente vai usar a cebolinha crua. A cebolinha não precisa cozinhar. A cenoura a gente vai cozinhar para amolecer um pouco ela, para deixar ela um pouco mais macia. Então, para fazer o picles a gente vai precisar de salmoura. A salmoura basicamente é um vinagre temperado com sal e açúcar. Partes iguais de sal e açúcar. Para essa salmoura que a gente está fazendo, eu vou usar a semente de coentro e só. Sal e açúcar cristal. O legal da salmoura é que quando você comer todo o picles que está naquela salmoura, você pode usar aquela salmoura. E é o que eu vou fazer hoje. Eu vou usar a salmoura de um picles antigo que eu tinha. Então, eu já tenho a cenoura aqui toda cozida. A gente corta ela em formato de batata frita, assim. Cozinha ela, deixa a água fervendo, joga ela e deixa ela só amolecer um pouquinho e tira ela da fervura, deixa ela esfriar. E aí é só colocar a salmoura. Deixar de 3 a 5 dias até ela curar completamente na geladeira e ela vai estar pronta. A mesma salmoura que a gente usou para fazer a cenoura, a gente vai usar na cebolinha. A diferença é que a cebolinha, a gente vai colocar ela crua. Você acomoda ela crua dentro do seu recipiente que você vai fazer o seu picles. E só coloca a salmoura completa até ela ficar completamente submergida, assim, submersa. E tampa. E deixa de 3 a 5 dias na geladeira para ela fazer a cura. E está pronto. Picles de cenoura, picles de cebolinha, a parte branca da cebolinha. 2 picles para você ter na sua geladeira, com uma validade de dias, dias e semanas, talvez até meses. Você pode guardar isso por tempo indeterminado. Por que o picles dura tanto tempo? O vinagre, assim como os ácidos em geral, eles inibem a proliferação de micro-organismos e bactérias. Então o alimento não se decompõe, ele não se degrada. Ele continua bom por muito tempo. Então o alimento não se degrada, ele não se degrada, ele não se degrada.